Vem cá E veja o mundo que você transformou O quanto difere de quando encontrou Eu sei Que as linhas tortas que a gente desenhou Rabiscos nos planos que sempre sonhou Nos fez Preciso te falar O tempo é milenar Quando estou sem você Que ainda percua ao ver você chegar Saiba Que tudo aquilo que hoje eu sou É fruto do amor que a gente inventou Me lê Nas entrelinhas da minha canção Nos versos, nas rimas e no coração De vez De vez Preciso te falar O tempo é milenar Quanto estou sem você Que ainda percua ao ver você chegar Música E com os detalhes e verdade no olhar Música E com os detalhes e verdade no olhar E com os detalhes e verdade no olhar E com os detalhes e verdade no olhar Que ainda perco o ar ao ver você chegar Preciso te falar, o tempo é milenar Que ainda perco o ar ao ver você chegar Que ainda perco o ar ao ver você chegar